eu vou pular a história e bem vindos a final fight 3 esse é um jogo que foi pedido pelo em gran então y ataca tá bom né o y ataca l e r juntos segura o direcional o b ele pula tá bom né hitconfig isso aí que que é isso então eu vou deixar normal porque é vou jogar no modo normal também eu nunca vamo ver você eu vou com você eu vou com você eu nunca joguei esse jogo engravidiu então isso tá aqui tá esse botão faz isso esse aqui faz isso óculos escuros para ficar maneiro acho que é isso não sei o que que eu vou conseguir fazer com isso daqui ó eu não sei jogar jogo de binner up então é mas vai ser divertido ver o que que eu vou conseguir fazer com isso daqui ó tá por enquanto tá fácil até porque a primeira fase obviamente se fosse difícil seria esquisito apesar de que seria esquisito se fosse difícil pior que eu não sei o nintendo de binner up como dá para ver o eu eu sou super entendido do fator binner up legal que do nada ele começou a dançar com o cara jogando ele de um lado para o outro o seguro cara e isso a não dá para ver aqui ó ó olha só o loto de joias ótimo de final fight o que eu sei é o que eu vi no vídeo do gbirg quando ele fez aquele jogo zerado é a única coisa que eu sei eu literalmente não entendo nada de binner up esse aqui então eu nunca joguei essa é a primeira vez jogando e aí binner up é legal de assistir assim no sentido de eu jogando é algo que eu quero descobrir porque eu realmente tô perdido e só tô batendo todo mundo que é meio que óbvio né você tá num jogo que você tem que sair batendo todo mundo porque sim então ele é é divertido principalmente sabendo a história desse cidadão aqui o nome dele é Otávio Hanmagart sim ele tem esse nome não me não me faça repetir esse nome porque eu já esqueci ele era um lojista que ele ficou com raiva só porque os doces acabaram então ele saiu pelas ruas pedindo doce para todas as fábricas mas todas as fábricas que ele encontrava falavam que não tinha mais açúcar então ele ficou com raiva e começou a ir atrás do próprio açúcar então por isso mesmo que ele está passando por esses lugares ele não encontrou mais açúcar nessa fábrica então ele tá indo para a próxima fábrica enquanto isso ele coleta itens para poder fazer os doces dele por exemplo aqui ele tá fazendo um quebra-queixo um quebra-queixo literalmente ele tá é assim que se faz um quebra-queixo que confia funciona ok ele fez ele fez um quase que um pilão ótimo você também sai divertido isso tá o Wolverine do Paraguai aqui ele tava se tira o meu a não vou conseguir pegar é perder o Wolverine do Paraguai ali ele é o comerciante que vende salgadinhos na lojinha mas acabou que acabou os salgadinhos aí ele foi fazer mais só que o Otávio ele gosta de doces e não salgados então ele ficou com raiva esse aqui é o Johnny Bravo fraco e esse aqui é o Dave também conhecido como Perry Mason o Otávio ele é um dos fabricantes de doce o Otávio ele veio aqui pedir para ele um doce pedir gentilmente só que aí ele recebeu o Otávio dessa forma então o Otávio resolveu fazer a série que ele imaginava toda toda vez é tá eu não posso deixar ele cair que se ele cair vai fazer isso ótimo saber eu deveria fazer isso aí também vai isso boa tá tá entendendo mais ou menos como é que esse aqui funciona sai sai e vai ah tá entendi eu acho que entendi fica aqui pera eu achei que ele fosse tá bom isso ele só queria tirar minha filha ótimo ele conseguiu e aí H ficou um pouquinho chateado porque descobriu que não tem doce aqui e acabou o doce então ele acabou ficando com raiva em relação a isso e resolveu seguir em frente em sua busca insaciável pelo doce ele precisa do açúcar é o objetivo de vida dele então ele tá indo na casa do do jerry toccion para ver se encontra lá um pouco de açúcar porque jerry toccion seu grande amigo esse aqui é o o g belo nome g e aí g tudo bem olha o Wolverine de novo já disse que não tem salgado aqui é a história do Wolverine também que ele que é salgado mas não encontra em lojinha nenhuma aí ele fica triste e seja eliminado logo pronto ah você ainda tá aqui já falei que não tem salgado o Wolverine toma 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 isso dá pra ver que eu sei jogar muito bem o Beneramp como dá pra ver aqui pega e joga dá pra ver que eu sei jogar muito bem ótimo sai é muito engraçado essa movimentação dura deles simplesmente é esquisito pra mim tá eu tenho que parar de fazer isso aqui porque um dos sonhos de Octavia era ser um dançarino de balé então ele acaba ensinando seus passos de balé pra todo mundo e aí acaba que ele gosta de se exibir um pouco com seus passos de balé dele triste é que ele nunca conseguiu ser um dançarino de balé então ele sai nas ruas comendo doce pra poder adoçar um pouco essa vida amarga dele o que que eu tô falando eu tô só viajando aqui sai cara chato vem aqui toma cara chato era só ele que tava ali tá comida um dólar por um cachorro quente isso é uma audácia isso aqui é o irmão do Wolverine o Valverone o Valverone sou chato e eu tô tentando acertar o de cima mas ai consegui isso você tá me acertando muito bem parabéns continue assim isso você também dá pra ver que eu sei fazer os combos com certeza sei fazer os combos isso com certeza eu sei os comandos aqui pra fazer combo e tudo mais e lá se vai mais uma vida tá bom né ele fez um semi pilão ali ou sei lá tá eu não sei fazer combos com isso aqui tá bom né veio o Fat Jack esse aqui é o Flap Jack depois da fama ele tá procurando o barco dele também conhecida como aquela baleia qual é o nome acho que era bolha eu não lembro e ai o Flap Jack ele tá nas ruas procurando a baleia dele ai ele encontrou o Octavio que tá ensinando pra ele alguns passos de balé ah o irmão do Flap Jack tá aqui o Flap Jock qual o nome dele? Arby não seu nome não é Arby seu nome é Flap Jock Flap Jock e Flap Jack estão aqui aprendendo alguns alguns passos de balé com o Octavio como dá pra ver esse aqui é chamado de calma esse aqui é chamado de o soco em inglês é muito bom é um passo de dança muito bonito vocês deveriam utilizar com certeza esse aqui é conhecido como esse aqui é conhecido como Deitei esse é o nome pode confiar Criatividade pro Nunes acabaram isso aqui é conhecido como licença mas você pode isso foi um pilão isso sim foi um pilão boa tá bom né só ficou o Flap Jack aqui abre a porta abre a porta tá bom cadê meu doce? disse Otávio procurando os seus doces mas ele não queria açúcar? shhhh prosseguimos tá olha o amigo do Flap Jack aí o Flipa Jock o Flipa Jock o Flipa Jock ele tá querendo aprender balé também então ele chamou alguns amigos pra poder o Octavio ensinar porque eles descobriram o que o Octavio tava ensinando pros irmãos dele o Flap Jack e o Flop Jock ou algo assim que eu não lembro mais o nome então eles acabaram aprendendo juntos alguns espaços isso aqui é conhecido como um... sei lá eu não sei já perdi a criatividade sério Bineira é uma pessoa péssima eu não tenho assunto pra puxar mas é divertido isso aqui é muito cara de garçom sério, de barman na verdade não pera ô Regina não venha atrapalhar a Regina sai Regina o nome dele é Kalman ele é um barman ele é um barman, não dá não o que que eu fiz? ok esse foi o passo de balé mais lindo que ele já fez esse é conhecido como o Arrasa Coração com certeza o Arrasa Coração pode confiar sai daqui Maia esse aqui é Genos Frauderson, o barman ele queria aprender a servir as bebidas no bar dele com mais estilo aí ele pediu pro Octavio ensinar pra ele alguns passos então por isso que eles estão aqui dançando e aí ele tá aprendendo alguns passos de dança muito interessantes com o Octavio esse daqui é conhecido como o... esse daqui é conhecido como a bebida já acabou, vai embora é um passo de dança do balé clássico ele foi fundado em 1700 e não sei quanto é muito é muito utilizado em todos os bares de hoje em dia então... é assim que o Octavio ensina esse aqui é conhecido como boa noite, já acabou a bebida eu disse que já acabou a bebida tchau tchau não me pergunte, só tá vindo só tão ouvindo as coisas e eu só tô falando as coisas aleatórias ok, Octavio então continua a sua busca incessante por bebidas mas ele não tá procurando açúcar e depois doce? então, depois dele conhecer o Genos Cravenson esse não era o nome dele você tá pra ajudar ou tá pra atrapalhar? tá bom, obrigado o que que eu estava falando? ah, sim o Octavio estava procurando alguns carros mas ele não tava quieto ele tava procurando alguns carros então ele veio aqui na concessionária pra ver quanto que ele poderia de desconto conseguir aí o chefão da concessionária falou ah, vem cá que eu te faço um desconto bom só que no meio do caminho ele encontrou alguns funcionários que querem vender alguns carros antigos de luxo pra ele e aí ele tá educadamente falando que não quer enquanto ele aproveita pra mostrar os passos de balé dele porque como sempre ele gosta de se exibir o Flip Jockey tá aqui de novo mas esse não era o nome dele ô amigo, tu não tava em outro vídeo? vai pra lá! ah, desculpa e esse aqui é o Jack Flapp como dá pra perceber mas esse não era o... vai ficar criticando mesmo? não tá bom, senta aí um pouquinho obrigado então eles estão fazendo um bico aqui e aí por isso que o Octavio tá encontrando eles o Octavio gentilmente tá ensinando alguns passos de balé pra eles enquanto explica que não quer esses carros que ele quer um modelo diferente e ele precisa falar com o gerente mas os funcionários eles estão não, mas a gente pode resolver e aí o Octavio ele mostra seus passos de balé enquanto ele gentilmente gentilmente mostra que não precisa de ajuda no momento que ele só precisa chegar na gerência eu não sei mais o meu cérebro ele simplesmente parou então ele viu que não tem mais nenhum funcionário pra indicar onde ficar o gerente da loja então ele simplesmente foi embora e desistiu do gerente ele resolveu ir pra casa pra ver se tinha um pouco de doce ainda escondido na geladeira da mãe dele mas no meio do caminho ele encontrou alguns velhos amigos e ele resolveu dar um belo aperto de mão pra eles e levantar eles porque bom são as amizades que ele possui são os amigos dele ele se diverte com esses amigos que ele tem são grandes amigos olha que amizade linda eles tem eles são dançarinos também então eles às vezes treinam juntos aí o Octavio tá ensinando pra eles alguns passos de dança novo que ele aprendeu enquanto tava ajudando aquele barman mas esse não era o nome dele sério que você vai continuar? tá bom, parei obrigado o Toguro aqui resolveu aparecer com com Garras Wolverine porque ele secretamente é muito fã do Wolverine aí ele queria saber sobre esses passos de dança que o Octavio tava ensinando então ele acabou vindo aqui pra perguntar mas ele tava participando de um evento de cosplay então ele não queria olha quem resolveu aparecer ele não queria primeiro ir pra casa pra depois voltar aqui então ele resolveu vir logo esse aqui é o Andramino ele é um primo do Octavio então eles se encontraram na rua ele também é um dançarino ele dança confia que isso existe mas ele ele simplesmente só trombar aqui aí ele tá vendo os passos de dança do Octavio se impressionando muito o Octavio como um bom amigo que é um bom primo que é ele levanta seu primo amigo seja o que for e mostra seus passos de dança porque bom ele é tímido então ele não gosta de ficar pedindo mas o Octavio ele é muito gente fina e olha só o irmão mais novo já apareceu quero ver se alguém tá anotando esses nomes então o Octavio como é muito gente boa também tá ensinando pra ele alguns passos de dança muito modernos que são do baile moderno então ele tá aprendendo e é acho que ele tava cansado acho melhor a gente pra casa o Octavio enquanto o Octavio tava indo pra casa ele acabou se perdendo e ele saiu da cidade foi isso mesmo confia então no meio do caminho ele resolveu virar encanador só que as primas resolveram aparecer as primas dele e acabou que ele resolveu mostrar também os novos passos de dança que tinham que ele tinha aprendido com algumas pessoas porque é claro que elas também são dançarinas de balé elas curtem esse estilo então ele mostrou o estilo que ele aprendeu com um conhecido dele é um passo de dança muito útil que você pode usar em qualquer tipo de balé que é o pilão e aqui estão os primos do Flapjack do Flip Jockey do Flapajaca sei lá eles vieram aqui também pra ver os passos de dança porque obviamente o Octavio é muito famoso de onde ele veio então acaba que o pessoal gosta muito de ver ele ensinando esses passos de dança isso aqui é o o Giro pode confiar que você pode confiar que ele não vai te acertar com certeza nunca acertou ninguém pelo menos ninguém em vivo pra contar a história e tem aqui a amiga do Flap Dica que é um colega do Flapjack com certeza, confia que ela também veio ensinar alguns passos de dança que ela aprendeu ela é bem nova no ramo então ela tá aprendendo ainda mas aos poucos ela tá conseguindo aprender aí ela veio mostrar aqui, se exibiu um pouquinho só pra ver se se ela tem algo novo pra aprender ou não confia que essa é a história Final Fight se resume a balé tenha certeza absoluta disso pode confiar fonte? vim em algum lugar, mentira mas deve ser tá, toma isso aqui tá, o Fat Jack, ele é o chefe sério? eu achei que eu tava enfrentando o inimigo normal mas tá bom então, voltando à história que é 100% verídica como deu pra ver ali ele mostrou um novo passo de dança para esse por o pai do Flapjack o Flippodiko Jocko que é o tô confuso é um passo de dança muito bom só que o pai dele ele acaba tendo esse pequeno problema de gostar de ele gosta de luta de sumô então ele acha que pode colocar junto nos passos do balé mas o Octave, ele tá ensinando que pode, mas não dá tão certo assim como deu pra ver agora ele tá ensinando um novo truque pra todo mundo que é o tô com preguiça de fazer algum golpe esse com certeza é usado era muito usado no balé da Idade Média porque com certeza na Idade Média eles tinham balé era muito tinha muitos shows o Octave, por exemplo ele se apresentava toda segunda-feira na no Palácio do Rei Arthur nem me aguento com as coisas que eu falo e com certeza o Octave ele resolveu tomar um banhozinho mas quando ele foi tomar um banhozinho no mar ele descobriu que tinha um navio aqui então ele gentilmente foi até o dono do navio só pra explicar que não pode deixar navio aqui porque as vezes as pessoas querem nadar um pouco e enquanto ele passa por aqui ele vai explorando o navio cumprimentando os marujos e também ensinando alguns passos de balé pra eles porque o Octave ele não consegue se segurar quando ele vê pessoas ele quer ensinar o balé e o balé dele é assim o Octave ele é muito gente boa se você encontrar ele na rua pode ter certeza que ele vai querer te ensinar alguns passos de balé ele é muito gente boa ele é um tipo de pessoa que ensina pra todo mundo balé você só vai precisar depois ligar pro seu médico pra ser atendido mas tirando isso é normal bom enquanto ele tava no barco ele recebeu a informação dos marujos que o capitão ele tava ainda resolvendo alguns problemas com com a âncora então ele resolveu vir aqui falar com o capitão o capitão ficou tão impressionado que soube que o Octave ele era um profissional na área do balé que ele resolveu mostrar alguns passos de dança para o capitão ou melhor o capitão resolveu mostrar alguns passos de dança para o Octave e o Octave mostrando também alguns passos de dança que ele conhece pro capitão então pode confiar que é essa história mesmo então aí eles enquanto dançam aqui mostram um passo um pro outro o Octave tá falando pra ele que não pode deixar o barco estacionado aqui porque as vezes algumas pessoas que querem nadar como por exemplo o Octave tava querendo nadar e não conseguiu então pode confiar que essa é a história verdadeira de Final Fight 3 tudo se resume na base do balé o capitão boa o capitão ele tá muito entusiasmado com a âncora dele querendo mostrar que até mesmo a âncora pode ser usada no balé e o Octave tá tentando explicar pra ele que dá pra usar mas é melhor ele largar isso daí um pouquinho porque tá pesado demais e aí o Octave ele também é muito exibicionista ele gosta de mostrar os seus músculos e aí ele acabou mostrando seus músculos pro capitão e ele esqueceu que ele não tava numa apresentação de músculos e sim numa apresentação de balé na verdade nem uma apresentação em si mas tudo bem bom depois que ele falou com o capitão ele resolveu voltar pra casa só que aí no meio do caminho ele percebeu que seu primo Reginald Everson ele tava ele queria mostrar o seu novo seu novo brinquedo sério tá bom e aí acabou dando isso você não vai deixar mesmo ah tá quebrando agora só dá pra fazer esse golpe acho que ele deve fazer outra coisa três dois um é ah tá o primo sobrinho dele apareceu e falou não tio não é assim não não pode ficar mostrando pros outros isso aí ele achou uma arma no chão e falou não vou entregar pra polícia então ele resolveu entregar pra polícia e aqui no meio do caminho ele encontrou Capcom sempre esconde esse item acho que tem em todos os jogos que aquela estrela eu não lembro o nome dela mas ela deixa invencível ela faz um montão de coisa da vida tem no Mega Man é interessante isso mas aí ele encontrou alguns bandidos no meio do caminho que queriam de volta a arma deles mas como o Octavio ele é muito gente fina ele explicou pra eles que não pode tá com essas armas e coisas assim que é perigoso eles podem machucar o olho então o Octavio ele convenceu eles a saírem desse mundo ele tá convencendo eles a saírem desse mundo de uma forma muito amistosa ligável como dá pra ver mas o Octavio ele é muito exibicionista ele gosta de ensinar pra eles todo mundo que aparece ele gosta de ensinar o balé então ele tá aqui pro Gini Gini tá ensinando o balé pra eles também falando que não, sai dessa vida você é muito jovem você pode começar no balé aí ele ah ti me ensina um pouquinho mas olha o que que eu sei fazer aí os pais dele apareceram aí ele tá ensinando também pros pais dele veio o irmãozinho caçula giregire veio a família toda aprendeu os passos de balé que eles ficaram impressionados com o quão bom o Octavio e ele é e aí o irmãozinho ele acabou se cansando porque bom, é criança então a energia acabou e aí ele foi embora o irmão dele viu que ele foi embora aí foi também aí vieram mais alguns amigos do Octavio pra... é assim onde o Octavio tá os amigos dele sempre aparecem porque eles gostam de ver o Octavio ensinando os passos de balé isso aqui por exemplo é uma amiga dele que há muito tempo ela tava querendo aprender como se fazia o passo do pilão aí o Octavio ensinou pra ela então porque o Octavio é muita gente fina ele não pode ver algum amigo querendo aprender passos de balé que ele ensina com toda certeza então ela acabou ficando impressionada com o pilão que ela quis chamar as amigas pra que ele ensinasse também alguns passos de balé pra elas então ela veio aqui com as amigas as amigas estão aqui impressionadas dá pra ver que elas estão até caindo de tanta impressionada que elas estão elas ficam totalmente impressionadas com isso e elas acabam desmaiando também uma ali desmaiou com tanta emoção aí a amiga dele acabou que ela ele mostrou um passo de dança tão legal que ela desmaiou de tanta emoção eu disse que você desmaiou de tanta emoção viu? ela desmaiou de tanta emoção foi isso que aconteceu é totalmente verídico tá bom né eu tô durando mais do que eu imaginei olha o Regineiverson Regineiverson é um um colega de faculdade do Octávio que na época ele tinha o sonho de ser um jogador de de esqueci o nome desse eu realmente esqueci beisebol ele queria ser um jogador de beisebol só que ele também sempre teve uma paixão pelo balé então ele acabou encontrando na rua Octave Enquanto o Octavio ia no distrito policial devolver a arma que ele encontrou no chão E aí ele acabou não aguentando e pedindo pro Octavio ensinar ele alguns passos de balé Porque ele queria utilizar esse espaço de balé no beisebol E aí o Octavio, como não é bobo nem nada, ele resolveu ajudar Já que é um colega de faculdade, por que não ajudar, pô? Realizar um sonho de um colega que ajudou ele por tanto tempo Então ele ficou tão impressionado que chamou outros amigos E esses amigos eles tem um gosto meio explosivo, mas são grandes amigos Esse outro aqui, querendo mostrar como é que funciona o beisebol pro Octavio Mas o Octavio ele não liga muito pra beisebol, ele prefere muito mais aprender o balé Esses daqui são uns colegas de longa data Também um colega de faculdade do Octavio E eles tem um gosto meio explosivo, diria eu Então eles acabaram perguntando pro Octavio se funcionava Deixar o balé um pouquinho mais explosivo Porque eles gostam tanto E aí o Octavio ensinou pra eles como é que funciona o balé e tudo mais Eles são novos nisso, eles são completamente leigos, não entendem nada de balé Mas o Octavio, sendo gente boa do jeito que ele é Ele ensinou Aí o seu amigo de faculdade ficou super impressionado Tanto que ele não se aguentava em pé de tantos passos incríveis que ele aprendeu com o Octavio Uma criança que tava na rua também, ele ficou muito impressionado com tantos passos Que ele resolveu dar até um abraço no Octavio Mas o Octavio ele falou Não, não pode dar abraço nesse momento Tem que usar máscara Aí ele resolveu não deixar o garoto abraçar O jogador de beisebol ali, ele ficou também muito impressionado Que ele até se ajoelhou pra tentar olhar melhor Como que funciona o espaço de balé, ele quer analisar E aí o Octavio resolveu ensinar pra ele o quão incrível o balé é Ele até desmanhou de tão impressionado que ele ficou Isso daí são uns amiguinhos dele que também gostam de se impressionar bastante Com explosões Aí a família toda do Octavio resolveu aparecer E aí assim, o Octavio, depois que ele ficou famoso Todo mundo resolveu dar um abraço nele E lá se vai Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou fazer só no continue mesmo Só vou continuar aqui só pra Prosseguir Provavelmente deve voltar, sim Deve voltar pro começo Hum, interessante isso aqui dele Mas é isso, vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei jogar Binary Up Eu tentei manter algum assunto aleatório Só pra ficar um pouquinho mais divertido o vídeo Esse jogo foi pedido pelo Ingram Muito obrigado a vocês que são membros E se você é membro Você pode pedir o seu jogo Aproveitem que Como eu já tinha avisado na aba comunidade Vai acabar isso Por motivos Então talvez volte mais pra frente Mas primeiro eu preciso organizar algumas coisas Mas é isso Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui E o tempo não está passando Isso é interessante E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo